Olá pessoal que está acompanhando o canal Mundo Online, estamos de volta aqui para falar sobre o que Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, disse em uma rede social nesta segunda-feira que a luta entre ele e o dono do X, antigo Twitter, Elomance, que pode ocorrer no dia 26 de agosto. Segundo Zuckerberg, ele está pronto, propus a luta em 26 de agosto, quando ele me desafiou, mas ele não respondeu. Os episódios de alfinetadas públicas entre os bilionários vêm se acentuando desde a criação da nova rede social, um aplicativo similar ao Twitter que conta com 120 milhões de usuários. Monsky prometeu neste domingo que a sua tão aguardada briga com o bilionário Mark Zuckerberg irá ser transmitida pela rede social X. Ainda de acordo com Monsky, o lucro obtido com a transmissão será revertido para o fundo dos veteranos de guerra. Ele ainda brincou que será o primeiro episódio do X-Vídeos. Horas antes, o bilionário chegou a dizer que tem levantado pesos para treinar para a luta. Não tenho tempo para malhar, então apenas os levo para o trabalho, escreveu o bilionário. Monsky, os levo para o trabalho, escreveu o bilionário Mark Zuckerberg irá ser transmitida pela rede social X.